salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um episódio de férias no craft life nossa evento cinco horas da tarde em já vou marcar que desmarcar os compromissos aqui pra vou nada certo galera tô aqui com um monte de gente eu não vou apresentar todo mundo tem aqui ó a malu fala malu oi tem aqui o do outro lado aqui o time voa voando é o rex time lock time lock o rex que é virapiteiro fala aí rex oi tem o jota já tá escondido lá atrás só que ele não tá na cal aqui tem o luiz um dos admins do já sou de casa já veio tomar um café aqui em casa já aqui a gente tem dois dos caras que vão mostrar o plot o mano alemão fala aí mano e aí e o cristo zinho e aí cara não fiquem tímido cara pode só cá não a que droga a bola de volta aqui depois da gente dessa queda desse capote agora o jota tá na calcão fala aí jota opa é nós aqui aí galera j j j j j j j j j do union galera agora sim agora tá completo em o cara das construções mais incríveis que eu já vi eita ferro vambora certo então seguindo o cronograma nossa é tanta cabeça na minha frente a gente vai mostrar o primeiro plot desse cara aqui ó esse cara de roupa de até com a roupa do do link cara essa roupinha do link né é cria cristo zinho cristo zinho isso eu travou a língua mateus mateus boa agora essa cara não sabe que eu tô agradecido velho mateus graças a deus vamos no plot do mateus cara o mateus pode ir lá pro seu plot aí eu dou tpa não sei e a gente já vai embora beleza beleza boa agora a gente tá aqui no plot do cristo zinho ou mateus como é mais conhecido pelos íntimos certo mostro pode para nós cara é esse aqui é o meu próximo ele foi inspirado no filme do hobbit conhecido mais como senhores anéis onde que eu tentei esperar mais sobre do filme eu gosto caraca velho não tenho que bater a foto desse negócio aqui eita galera que que é uma belacia aí que demais galera olha o gandalf galera que lindo cara nossa tu construiu isso aqui sozinho cara esse plot da hora também isso aqui é tipo a vila dos hobbit né cara não chama é condado é alguma coisa que ele está aqui galera acho que tu cabe certinho aqui dentro aí só cabe só minha cabeça careca cabeça de batata cabeça de cima eu decorei no interior da hora cara vamos subir lá você é fã do senhor dos anéis em cara nossa mano olha que show cara da hora mano sabe aquele bichinho lá aquele bicho mais estranho do anel lá eu já tive pesadelo com ele mano eu já tive pesadelo com o nemesis do resident evil da hora cara muito aconchegante as casinha cara olha hoje mesmo eu tive um pesadelo mas eu não lembro com o que que era é que faz parte da minha rotina que isso cara cara uma de boa levando pesadelo pode mostrar mais matheus pode mostrar tem eu só fiz só dois interiores dessa aqui também você ainda ainda tá em construção ainda ou você já terminou só falta seu interior só que eu fiquei com preguiça de acabar pode crer eu estou curioso para saber o que que tem dentro do baú e depois de acabar esse daqui você vai fazer outro como é que você vai vai aí eu não sei não sabe ainda não tem ideia ainda pode calma da hora da hora cara o que mais pode mostrar para ficar à vontade a gente da história do gandalf sempre quando o magro do gandalf vai para vira meio que ele vai para festejar lá lá meio que ele vai comemorar as festas dele tipo a festa do bilbo ele sempre traz os focos de tudo é difícil que todo mundo o legado da hora é e eu preciso de fora galera tropezeeita rodado para então eu e por favor eu todos iria e ele vai do lado de cada cará a banho e deixou igual a galera meu deus do céu e os hobbit fica louco quando vê ele nossa cara muito foda cara muito da hora olha isso é como que fala é discípulo jota é discípulo meu rapaz ainda construi comigo tudo inspirado no condado né cara muito legal bom tem mais coisa o cara ele fez até um carrinho de mão aqui tá ligado tá cheio de detalhes cara eu tô usando a cheia vocês vão ver no vídeo vai ficar muito show cara essa montanha que é louca demais aí é eu fiz sozinho sabe só eu né jota é o mesmo quer mostrar mais alguma coisa matheus é só isso mesmo beleza ó se você tiver novidades ou tiver um outro plot seu aí pode mandar as coordenadas lá que a gente vai mostrar de novo tá beleza então vamos para o segundo plot segundo pote é do alemão mano alemão cadê você tá aqui beleza galera a gente tá agora no plot do mano alemão fala aí cara tá com a cabeça do pikachu mostra o seu plot pra nós aí aí eu fiz esse primeiro eu fiz esse rex aqui jogando videogame da hora cara e parece o godzilla velho tamanho do bicho cara olha galera ele tá sentado ah mano nossa muito louco cara demais galera falei falei aí depois eu fiz esse queda aqui e eu botei tipo essas alavanquinha aqui como se fosse aqueles foguinhos saindo da chorona não tem ai é verdade né alfistu e o eiro aqui em cima dele olha que da hora cara domando a geleira lá sei lá o nome do do espino de gelo lá eu vou tirar essa cheia só pra ficar claro cara tá muito escuro olha só essa abóbora aqui é igual o ralph olha que da hora cara é o quetsu champion né cara que solta as lágrimas muito show e aqui ele olha que da hora galera olha isso cara nossa legal tá ligado enquanto eu gosto disso cara atrás do Atrás do Rex aqui sentado Eu fiz um fóssil também Tem o que? O que tem aí atrás? Aqui ó, fiz um fóssilzinho só pra Não ficar sem nada atrás Nossa, mas ficou show cara Olha que da hora É que nem no Operation Genesis Que a gente acha as ossadas dos dinossauros Nossa Vai entrar um outro jogo aí no canal semana que vem Que tem a mesma proposta do Operation Genesis Eu acho que a galera vai gostar Só poucas pessoas sabem Ah cara, mas e esse T-Rex jogando videogame Nossa cara, que incrível Olha isso Pessoal, vai todo mundo Vem todo mundo pra cima da cabeça do T-Rex O mais legal é que ele fez os analógicos É cara Ele fez os analógicos Nossa Coloca lá no Quetzal Vai lá Jota Vai lá em cima da cabeça Vai lá em cima da cabeça Fica todo mundo em cima da cabeça dele aí Pra sair na foto Vai ser thumbnail Como é que ele tem do lado a colocar as cabeças? Eu vou botar as cabeças aqui no... É, eu tinha umas... Eu tenho guardado no meu bolso O Raul, você tem umas plaquinhas ali, cara É, eu vi umas plaquinhas ali na tela Calma aí, não, eu já vou lá ver já Só tirar a fotinha aqui Vem cá, alemão Eu só tô botando aqui a cabeça Pronto Vai ficar no aparelho do meu amigo aqui Agora sim, velho Aí, ó Pra sair na foto Nossa Aí Aí, ó A thumbnail vai ser essa imagem aqui, hein, caras Nossa Ficou muito show, cara Muito show Vamos lá ver o que tá escrito aqui Raul, sem zoeira Sou seu fã há muito tempo Você é foda, cara Obrigado, cara Me ajudou muito em jogos, etc Você é muito foda, na moral, cara Quando você me chamou pra gravar Eu comecei a tremer Você é muito foda, cara No mundo Você é o melhor no YouTube, cara Obrigado É nóis, papai É nóis, alemão Valeu, cara Muito obrigado, cara O cara chegou a desmaiar Caraca, velho, cara Você não sabe o quanto emocionante é, cara Ler Frases simples dessas, assim, cara É muito recompensador Muito obrigado mesmo, bicho E é nóis, cumpadi Como você mesmo fala nos comentários É tudo nosso Olha que da hora esse T-rex, cara Bom Vamos pro outro plot Outro plot Deixa eu pegar aqui o número dele aqui Bom, galera A gente tá de volta aqui Pra mostrar agora o plot da Malu Da Maria Luisa Bora lá Vamos lá, de novo Vamos repetir Esse aqui a gente tá gravando a segunda vez, galera Falou Já tô contando quantas vezes teve que cortar aí Fortinha Fortinha, da casinha Agora vamos ver o mapa Agora vamos ver o mapa Tá repetindo tudo igualzinho Olha os plots, cara Tá mostrando todos os plots da galera Aqui tem um campo de futebol, velho Olha Tá vendo o campo de futebol Qual é a coisa que só eu tô vendo aqui, ó No cantinho Ah, tem um de aqui Quando foi o mapa É, um de aqui Ó, tem Sabe Alguém já viu aquele jogo dos ursinhos do mal lá Que tem a pizzaria? Ah, sim, ó Fred Five Nights at Freddy's Olha Olha Da hora Five Nights at Freddy's Que legal Beleza Aqui é tipo um hotel, né, Malu? Ah, não Não é pra ser um hotel Não? Uma casa É uma casa com várias pessoas É uma casa, né É uma pensão, então Cheia de quartos É, pensão Essa aqui eu só queria fazer tudo Vem cá Um quarto no estilo japonês Aí tem o MC Gui Cadê? Aí tem o Bruno Réptil O quarto da Malu Malu Craft aqui, ó O quarto dela aí, ó Não tem nada de rosa no quarto dela Aqui tem o quarto do Mordomo Que não tem nome Não tem ninguém aqui O meu, ó, tá lá Ó Tem a plaquinha que tem que entrar Ah, que da hora Tem a A luzinha aqui, galera Estamos no ar, ó lá Tá vendo? Eu tava preso aqui no quarto do house Tá todo mundo aqui, né Ô, Gê, eu tô preso Alguém me salva, por favor Alguém se acupere Minecraft Live Os melhores plots Eu aceito, meu Silvio Isso aqui, ó Isso aqui já foi discussão De outro vídeo, né, Raul? Ah, aqui, ó Eu tenho uma roupinha aqui, Fih Vocês estão de sacanagem? O que foi? Já foi discussão De outro vídeo isso aqui, ó Coloca a roupinha Pra gravar a roupinha A roupinha pra gravar aqui, ó Terno em gravata aqui, ó Ó a cabeça do nerd aqui Cadê? Ó, acho que ia caber Já deu discussão Pra outro vídeo, né Deixa eu tirar aqui, ó Ha, ha, ha Man in Black, Fih Cê é louco Cadê? É o quê? É igual o Man in Black Cês não lembram desse filme? Homem de Preto? Nossa Eu entendi lá, Me Back O filme é tão velho assim, galera Poxa, é do Smith Smith tá vivo ainda Homem de Preto? Qual, o Meeb? É Meeb, pô Homem de Preto É, não tá parecendo o quê não? Aqui ó, com esse óculos aqui ó O que? O que? O sótão O Ross vai apagar a memória de todo mundo Ó o negocinho aí na mão dele Ó a cabecinha O quê? Homem de Preto Olha! Retrato? Ué! Ai, o Ross vai... É o frango e a batata Que que tem? É só botar o mouse em cima Passa o mouse em cima Calma aí... Ah... Ah! Ah, o Sr. Doze Ah! Ai, a cabeça do Nerd House Agora que eu entendi a piada Que menina Ai, tem um Frigo Bar aqui Ó, nossa, roubaram no refri Tem um Frigo Bar, mas... Mas tem o que beber aí? Tem Coca-Cola? Pode Coca-Cola Não, acabaram de roubar Ah, não, cara Roubaram no Coca-Cola Tem Fanta Ufa e Fanta Laranja Vou fazer uma pergunta, Ross O quê? Ai, meu Deus O que é o nosso preto? O que é o nosso preto? Não sei o que que é Vou criar uma porta Licença Vamos lá fora, lá Vamos lá fora Vem aqui, Malu Aqui tem uma piscina A piscinona Isso aqui não fui eu que fiz Oh, que delícia Cadê as... Ai, é só tirando onda aqui Tem uma vez que eu vou... Mas você mudou sua vida de noite? Não fica de dia, não? Essa porcaria? Isso é Caraca, tá... Manhã hora que a gente tá jogando aqui Tá de noite ainda, cara Não, não Acabou de iniciar a noite, pelo visto Mais tarde Aqui, aqui atrás da piscina Tem a... Pula-pula Não, calma aí Deixa eu pular do trampolim aqui Bom que não fique de dia Porque essa lua é muito bonita Aqui eu acho que já pode colocar shaders, cara Porque no outro plot Tá muito escuro, cara Cadê? Aqui tem iluminação O lugar bem feito, né? O lugar... Forgada Desculpa, desculpa Desculpa Vai no meu peito Com uma caveira aqui, né? Quem é que tá botando o Ender Dragon patch aí? É o peito É o peito É o pedro, né? Ou não é o pedro? É o pedro, tinha que ser Uuuuuh... Eu não sei se é o pedro Que pedro? O pedro é o que fica... Não, o pedro é o que fica colocando... É com o pedro glemy lá Ah, o pedro glemy Que é o ender... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Tá dando umas lagadas nervosas, né, cara? Deve ser um enderroso Deve tá lagando Aí, da hora Aqui Eu tô em cima de ti Tem um buraco no teto Vai entrar chuva, galera Ixi, é mesmo, cara Tem que tomar cuidado isso aqui, Malu Rolô Salma, meu Deus! Rolô Deixa eu tapar esse braço Rolô Aqui Aqui, ó Aqui na tua frente Ei, ele tá conseguindo quebrar minhas coisas Eu posso, cara Eu sou... Eu sou o deus aqui, cara O Rolô é fedeiro, hein? Pô, tá... Tá se passando também, cara Eu sou... Eu sou o semi-deus aqui, fi Por que que você acha que eu tô gravando aqui? Ó O Yumi... O Yumi deu os poderes de deus aqui, cara Ele é o mago branco Eu sou o mago cinza Tá legal? Eu sou o mago cinza Ele é o mago branco Rolô Alguém vai entrar aí Rolô Que que foi? Que que tá me chamando? Vem cá Quem que é, quem que é? Isso Vamo lá Sou eu, Tirica Vem cá Vamo lá Aqui é o meu quarto Ai, eu tinha feito essa varanda linda e maravilhosa Eu tinha feito essa varanda linda e maravilhosa Eu fiquei preso de novo, gente Socorro Rolô, Rolô Fala Rolô, eu tô preso Tá preso? Gente Dá TPA aí Tô mais preso lá Tô mais preso Tô mais preso Eu achei isso aqui no quarto dela Ó A vista Igual eu entrei no quarto do house e me trancaram lá, tá ligado? Eu fui preso Da hora, da hora Que mais que tem aqui? Aqui tem uma... Uma... Como chama isso aqui? É uma... Uma trilha, né? Uma trilhazinha Pra praça Isso aqui é pra... 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 Pra trazer o namorado, né? Eu tô... Tô sacando, hein? Ó Trazer a frenética aqui, então A frenética? É o Minecraft Se qualquer menina normal tá aí com namoradinha e tal, eu tô jogando Minecraft, então não reclama E aqui, quem diz aqui? Ó Nerd, olha essa plantação de cima, parece uma caveira É É verdade, é... Parece uma caveira mesmo Subliminar aí Sublimina Replantação na morte A coisa, né? A... A fêncie Tá irritada Faz o espantalho e coloca a minha cabeça, Malu É Eu não tenho a tua cabeça Vai sim que ho-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Eu tô jogando a cabeça dele ali no chão... Aqui ó... A cabeça do espantalho Pra combinar com a plantação Olha que que isso? Um monte de cabeça de Nerd House aqui, vixi É, vixi, a gente tá podendo, temos a cabeça do Deus Aqui ó, coloca F Alguém põe o baú do Fim aí, ô maluco, coloca o baú do Fim aí, por favor Dá pra pegar a cabeça depois de atrás Pera aí Tem também a cabeça do Ender Dragon aí, ó Isso é nem quem que é esse menino aqui Gente, ô Jesus, vocês podem, ó, a falta de educação Não mexer na cabeça do mundo, não é educado, Raul Esse aqui fui eu, fui eu que fiz, vou quebrar É pra fazer o espantalho Isso aqui é uma lagoinha, né, pra pescar Será que eu tô na lagoinha? Será que eu tô em a lagoinha? É uma lagoinha, tive sem alguém vizinha, né, Raul Tá todo mundo na lagoinha, gente Beleza, bom, tem mais coisa, Malu? Todo mundo na lagoinha aqui, ó É Por enquanto não, né Mas assim que tiver mais coisa, a gente volta, cara A gente faz outra visita no plot de, mesmo de quem já mostrou, certo? Aqui tá o Jota aqui querendo se aparecer, mas eu vou mostrar você não, Jota Ah, tá bom O Jota, pra quem não sabe, galera O Jota tem um dos canais, tem um canal de Minecraft que um foco em construção E é um dos caras que eu, particularmente, acho mais talentosos nesse negócio de construir, cara Ah, ele é que demora pra postar vídeo, né É, ele demora pra postar vídeo, infelizmente, cara Mas, cara, falar pra você, o negócio bagulho é louco Se eu posso morar com alguém, eu sou mulher Quem que esse Lucas tá falando? Que tanto Se eu posso morar com alguém, eu sou mulher Se eu posso morar com alguém, eu sou mulher Que cara maluco, hein Mas, diga Beleza, cara Ah, quem não tiver aqui, só dá TPA aqui, eu puxo Cadê? É esse aqui que a gente tá? Nossa É esse aqui, nesse negócio branco aqui Nossa Aquele ali é o da Mickey Esse aqui Esse lado aqui da Mickey, é outro que eu tô fazendo também Que cachorro bonito Aqui, ó galera Tô fazendo dois prods Ai, ai, ai Como eu queria construir bem, assim, né É que você é especializado em construção no criativo, né, ô Jota Também, também O que pega pra você é o survival, o survival que trava você, né É, quarto e gelo comprimido é difícil de arranjar Ah, é muito complicado, velho Esse aqui no bot da Mickey, que vai ser o spawn do criativo, esse aqui que eu tô agora Esse lindo aqui, ó Ah, que lindo Que coisa linda O que isso aqui é? Um castelo? Um castelo, cara? Que que é isso? Caraca, velho Vai ter um castelo que vai ser o spawn do... do sábio criativo Ah, não posso nem falar É você que faz os spawns Caraca, velho, galera Talento demais, velho Eu vou passar a mão, hein E, Jota Vai, tipo, assim, um spawninha no... no castelo, tipo Ah, passei por aqui, tipo É, vai ser esse mesmo Olha que louco, velho Cadê o house? Tô aqui, eu tô se ficando dando aqui, ó Olha que show, velho Esse aqui tá em... tá... tá... quanto tempo você tá construindo esse plot, ô Jota? Esses dois? Os dois faz um dia E quanto tempo você acha que leva pra fechar? Ah, não sei, hein? Depende da preguiça Depende da preguiça Caraca, velho Olha isso, cara Aqui, galera Ô, cê tá só com esses dois plotes só, Jota, aqui no... no Crash Life? É, deleitou tudo, né? Pô, agora entendi, bullying comigo, mano Só pra fazer um servidor e um braço pequeno Olha que da hora E lá no Union, lá, cara Como é que vai sair o próximo vídeo? O próximo vídeo do Union Ah, amanhã Ae, que que vai mandar lá? Dá um spoilerzinho aí Ah, uma sala de baú Ae, nossa, sala de baús, hein, galera Jota Craft tá aí, ó Canal, na descrição Participante do UnionCraft, lá Vamo lá ver os vídeos dele Lá já tem o quê? Já tá o sexto vídeo, já, né? Godwin? Não Não? Eu não sei, não lembro Não lembro ainda, não lembro Da hora galera, da hora Beleza galera, tomo aqui de volta agora pra fechar o vídeo com o ultimo plot Que é o plot do... cadê os cara véi? Aqui ó, Limeback Esse frango ta atrapalhando tua visão hein Do Limeback, a maçã do norte, a maçã proibida Olha lá, o Limeback e o SoulFodge, o Luiz e o Rex galera É só vocês dois que tão fazendo? Doze, aham Beleza, vamo mostrar aqui Pera, o doze tem asa mas não voa Olha que da hora Chamander, eu quero chamander Pode, pode apresentar pra nós Aqui ó, o laboratório você inicia sua jornada Calma aí, calma aí, calma aí Se você inicia sua jornada, você precisa ir no laboratório do professor Rissalter Ah, entendi Hahahaha Carpikachu Ah, ta baseado no Pokémon, entendi E aqui tem as Pokédex Nem eu falei primeiro, eu quero Eita, calma Opa Meu, 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 meu Cadê, cadê, cadê Eu quero, eu quero o Bulbasauro, meu Pokémon Eu quero Charmant Você já pegou o... Você pegou o Escortel Eu peguei o Escortel? Aham, você pegou o Escortel Ah não, cara, o Escortel não O Escortel é muito molenga, cara O Escortel tá do seu estilo, vem cá É, o Escortel tá no seu estilo, cara Sabe o Escortel do West, que ele tem o óculos então Ah, é verdade, o Escortel malandrão da banda E o Sorrisão, mano Ah, mas eu gosto de Bulbasauro O que mais tem aqui, galera? Vem cá, vem cá Aqui é você e eu É eu e você aqui batalhando Sou o Fold e Nerd House Ah, aqui ó galera, o Luiz e o Nerd House, boneco Nerd House aqui ó E aqui sou eu ó Sou o Tortodile Cara, é legal hein Fez um monóculo Esse aqui é legal hein, cara Esse... esse... pokémon Pra ficar mais parecido comigo eu fiz um Tortodile Shine Ah, eu tô com o Escortel com o óculos Vem cá ó A gravatinha, o Raul, tem a gravatinha aqui nele Aqui ó A gravatinha Tá, tá, tá Aqui embaixo ó Ah, que da hora, cara Muito show, cara Como que eu não vi esse dinossauro aqui? O roxo mesmo? Esse ratinho? É o Ratatá Ah, eu não... esse aqui eu não gosto muito não, cara É, ninguém gosta dele, eu não gosto Vocês tinham que ter posto o Pikachu aí pra tomar uma costa O Pikachu pra tomar umas porradas Não, a gente queria apanhar, nós dois tá com tipo água, né? É, a gente ia apanhar mesmo, é verdade Eu iria levar um choque Vou revelar aí ó Aqui ó o Pikachu, ó o Pikachu aqui correndo no meio de nós Pra quem é fã do canal aí ó, mais uma revelação bombástica do Nerd House ó Eu já sei o que é Meu Pokémon preferido é o Bubassau Ah, não acabou A gente tinha te perguntado, mas aí você não respondeu e eu fiz o Squirtle Ah, era pra isso? Por que você não me violou? Ah, não sabia, cara Eu, eu quando eu era menor eu consegui imitar ele, mas agora não consigo mais não Mas agora eles tão matando um cachorro Ninguém tem cabeça de Nerd House Da hora Da hora Bubassauro hein, ó Fica esperto aí Que pode cair na gincana lá do... Opa Da fanpage hein Fica esperto E hoje, ó E hoje saiu os vencedores mano Hoje é... Galera, deixar um recado aqui pra vocês rapidamente Dia 13 do 2 Hoje saiu os vencedores da primeira etapa da gincana Nerd House, tá lá na fanpage Corre lá pra ver se você ganhou Certo Segunda-feira começa a segunda etapa, tudo zerado, todo mundo com chances iguais de novo Não deixa de participar E outra coisa galera Quem tá afim de participar e de ganhar e chegar no final com bastante ponto Não deixa de compartilhar os vídeos galera Isso Tem que compartilhar pelo menos 70% dos vídeos da semana Não é do canal, é da semana Não é do canal inteiro Se você quiser compartilhar o canal inteiro, muito obrigado Mas não precisa, é só da semana Porque aí quando você... Quando sair o resultado a gente vai conferir nas suas redes sociais Se tiver lá pelo menos 70% deles Aí você ganhou o prêmio Se não... Hum... 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 Você vai perder cara Então... Mesmo você tiver 24 pontos Que é o máximo de pontos Você vai perder Então... Compartilhe os vídeos cara Pelo menos 75 75% dos... Tá todo mundo ali e eu aqui 75% dos vídeos Em 8 vídeos você precisa compartilhar mais ou menos 5 Cara... Poxa, pouquíssimo galera Certo? Pouquinho E não deixa de participar lá que vai começar a segunda etapa na semana Que vem O Ana já jogou uma cumba Você falou que queria que tivesse o Pikachu Agora tem dois aqui Cadê? Ah... As skins Gustavo e o Mano Lemão Aí é verdade Tem dois ó O Lemão e o Gusta O choque pra cada um Beleza, vocês querem mandar um recado final? Não Não... Alguém quer falar alguma coisa? Ô Lemão, ta aí ainda, Lemão? Tchau 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 Tchau